A Prefeitura de Petrópolis convidou a população para uma audiência pública. Em pauta, as ações realizadas pelo município no terceiro distrito após as chuvas de janeiro que levaram à destruição de alguns bairros de Itaipava. Durante a audiência, o superintendente da Secretaria de Obras do Estado apresentou o programa de reassentamento dos desabrigados da região serrana. Segundo ele, as obras ainda estão paradas porque não houve procura por parte das construtoras no projeto das casas. Ele informou também que as unidades habitacionais do projeto são unifamiliar, multifamiliar, mista e em edificação a sobradadas. O projeto prevê pelo menos 728 residências. Em Petrópolis, especialmente no Vale do Cuiabá, as casas serão feitas em modelo individual, inclusive com garagem e espaço para obras futuras. Nós temos, na verdade, quatro áreas definidas, quatro áreas já definidas e duas que estão sendo desapropriadas. A área da Mosella, que é uma área federal que está sendo transferida para o Estado para poder ser apresentada à Caixa, duas no Vale do Cuiabá e uma é Itaipava. Essas quatro já estão desapropriadas. E duas que vão ser desapropriadas, que é uma área conhecida como Família Grace e outra área, Santa Mônica. Olha só, nós acreditamos que até o início, no mês de março, vão começar as obras, porque tem todo um processo na Caixa de aprovação do projeto, de legalização desses projetos junto à Prefeitura, aos órgãos ambientais e às concessionárias, para que possa começar, então, a construção das casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa para a entrega das chaves é em junho de 2013. Outras ações ainda serão feitas pelo Instituto Estadual do Ambiente nas regiões afetadas pelo fenômeno climático. Nós desenvolvemos projetos para a recuperação ambiental e controle de inundação do Vale do Cuiabá, que engloba o rio Santo Antônio, Cuiabá e Carvão. Já tem verba aprovada no Ministério das Cidades, 30 milhões, para que nós comecemos a fazer essas obras planejadas ao longo desse ano. A expectativa é que os processos licitatórios sejam publicados ainda esse ano, para que no início do ano que vem comecemos as obras que vão desde a parte de dragagem dos rios, proteção das margens dos rios, recomposição da margem dos rios, a recomposição da margem dos rios e a implantação de parques fluviais. Mostrange ressaltou ainda que foram disponibilizados 295 mil reais em empréstimos a 70 pequenos e médios empresários. Já o BNDES emprestou cerca de 24 milhões a mais de 100 empresários e que 5.222 domicílios tiveram a isenção do IPTU. É lógico que ainda falta uma parte significativa para ser reconstruída. Esse processo ocorre paulatinamente, já que nós enfrentamos uma burocracia advinda de auditagem por parte do Tribunal de Contas da União nos processos que estavam em andamento, os processos licitatórios que estavam em andamento no Estado. Então isso, logicamente, acarretou um retardamento no início de algumas obras. O fundamental é todo esse processo que nós acompanhamos e que conseguimos realmente dar a resposta paulatinamente dentro da realidade que nós enfrentamos, principalmente com relação à questão da burocracia. Cerca de 100 pessoas estiveram na audiência pública e alguns moradores das regiões atingidas informaram não ter visto o dinheiro ser empregado. O que a gente está sentindo lá são quase coisas que são perdentes. Por exemplo, a iluminação foi colocada em alguns pontos. Em alguns pontos, continua-se a iluminação que nós já encaminhamos esse ofício até para, se não me engano, José Francisco, para ele providenciar isso. Até hoje não tivemos nem resposta dos ofícios, porque o dinheiro da doação que foi repassado para os copos da prefeitura e que era para ajudar as famílias, até hoje não foi ajudado. Outro questionamento e também medo dos moradores era a respeito das casas. Muitos ainda acreditam que não terão direito às residências. Além disso, a incerteza da demolição das moradias era outro ponto de interrogação na cabeça de quem não teve a casa totalmente destruída. A minha maior dúvida é sobre a demolição das casas, porque havia muito falatório, um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro dizia e não chegava a uma conclusão nenhuma do que foi feito. No meu caso, que minha casa já é bem mais retirada do rio, fora de risco, eu vou poder continuar a remover ela, sendo que eu vou arcar com a minha responsabilidade, arcando ela. Em vez de ser demolida, não vai ser demolida, eu vou reconstruir alguma coisa que, como eu já estou fazendo. De utilidade pública para a população que ali está.